As obras iniciaram nesta semana. No espaço educativo haverá modificações na organização e na distribuição do acervo. Além disso, serão realizadas melhorias nas aberturas, telhado e outros pequenos reparos no edifício. As adaptações estão sendo realizadas com base em pesquisa de opinião pública, desenvolvida exclusivamente para o projeto de revitalização. Nós temos percebido que o museu necessitava de uma revitalização e que o povo de Forroupilha precisava conhecer a sua história. Foi exatamente por isso que nós começamos a trabalhar no projeto de revitalização no museu. Isso nós começamos em julho ainda do ano passado, quando foi apresentado o relatório para o secretário Pascoal. E o Pascoal prontamente nos atendeu, começou a nos atender no momento em que foram identificados os problemas da casa. Estruturais, organizacionais, institucionais, né? Todos os problemas que haviam. E aí o secretário e a Leco, também do Departamento de Cultura, abriram as portas. Ou seja, começamos a fazer o projeto. Na realidade, transformaram o museu num local onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas aprendam, onde as pessoas criem conceitos, né? Ou seja, é outra parte da educação, que é a nossa história. A coordenadora do museu fala sobre as novidades que serão implantadas no local. Na primeira porta do museu, na primeira porta grande do museu, nós vamos ter um local para exposições temporárias. Então, de seis em seis meses, nós estaremos mudando a exposição. Estaremos criando um foco para, por exemplo, panelas, ou então, por exemplo, uma exposição só de ferros. Ou então, assim, focos, né? Nós vamos ter temas para cada tipo de exposição que vai ser feita de seis em seis meses. E temos a exposição, então, fixa, que é aquilo que a gente já vê no museu, melhorado, algumas coisas restauradas e bem cuidadas, né? E com uma outra maneira, uma outra visão. As pessoas entram no museu e a primeira coisa que vão ver é o brasão, ou seja, o logotipo do museu. Nós criamos um logotipo para o museu. No momento em que tu entras no museu, a primeira coisa que tu vai ver é o mundo masculino. Então, são objetos do mundo masculino, em que o homem, na época, de 1875 a 1930, utilizava para caça, para higienização. Logo depois, tu vê, tu tem acesso ao mundo feminino. Logo à frente do quarto, tu vai ter uma outra parte do mundo feminino, que é um painel bem grande, com mulheres costurando. E as máquinas, algumas máquinas de costura da época, tá? Nós temos máquinas manuais e temos máquinas de mesa. Aí depois tu vem para a cozinha, a cozinha continua no mesmo cantinho, onde todo mundo conhece. Só que ela vai estar melhorada, né? Então, são coisas novas que as pessoas vão poder vir ver, né? São surpresas que as pessoas vão ver aqui, depois do mês de março.